Música 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 Gai joa ya wima o, gai joa ya wima o, agoni webe Oga kwebata wanirisi wangiki agirio wa, perude waoki, utakoni webe Oga kwebata wanirisi wangiki agirio wa, perude 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 Ayer adiós o domingo E mais é de cabinho E aí E aí E aí Quase é papá E aí Ruta E papá mas é de mim e no O gato para mim e no O bebo para o bafão E foi de pé Mas eles não jonham E aí E aí E aí Vá mais é de cabelo E aí 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 Do, 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 mu, do, mu, do, do Azoza more ae, emagame do, wiengavire Azoza more ae, emagame do, wiengavire Azoza more ae, emagame asa o bah E喝, do, 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 do a, ilha E, uh, simpanya Onwahige ITIMA mi rewe, bo Onwahige Aij nueva Nov blanko, onwahige je Mi bula jaunye vengo Apo çünkü haywe.. Lecawara zam 모든, alwaya родo early on vita Do, takee bitaue Ave國 muitoD també hoje a её snorrando sua言ona se estamos perdendo Se fazer a hiding ilha da glória O saber pode simplesmente Isso não tem mais Isso não tem mais Há seu plano Eueremos que você cobrasse Eu não aprender Eu nãowościaria E não isso E não vai me dar um dia Ah, o alaó O alaó, o alaó O domoromu, o alaó O alaó